Esse meu choro Não cabe no peito Arde por dentro Me rola na face Moria por fora Estrado de sócio Lá vai esse coração Esse meu choro É muito doído Me corta a fala Me tapa os ouvidos Me frene os olhos Com vidro moído Sangra nesse coração Esse meu choro É o choro Nas águas Que lava as telhas Que rola Nas calhas Que pinga Nas micas Deságua Deságua Na gente Ofoga esse Coração O que é Esse meu choro É o choro Nas águas Que pinta Nas vidas Deságua Na gente Afoga esse Coração Ah 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 O que eu sei de amor não saberia Sem um trecho de poesia Sem um verso de canção Quando o amor me pega e me domina Um poeta me unida Na neblina da paixão O que eu sei de amor não saberia Sem um trecho de poesia Sem um verso de canção Quando o amor me pega e me domina Um poeta me unida Na neblina da paixão Aprendi que o amor não se acorrenta Quando a solta o amor aumenta Quebra cabelo na imensidão Tem que ser o amor Aprendi que o amor não se acorrenta Aprendi que o amor não se acorrenta E a primeira Aprendi que o amor não se acorrenta Aprendi que o amor não se acorrenta Quando a solta o amor não se acorrenta Aprendi que 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 o amor não se acorrenta